Fala galera, beleza? Aqui é o Marvin. E bom, hoje eu tô começando um vídeo diferente aqui no canal. Como vocês sabem, é uma semana atrás, ou por aí, eu não sei quando esse vídeo vai sair, se eu tiver com preguiça na edição. Eu postei um vídeo de unboxing desse microfone aqui, ó, do Arcano I'm Black 1. E aí eu avisei pra vocês que eu tinha comprado várias coisas na Black Friday e que eu ia fazer unboxing aqui no canal. E sim, essas coisas chegaram, só que chegaram... só que não chegaram no mesmo dia, chegaram em dias diferentes. E eu vou fazer unboxing aqui pra vocês. As unboxings, elas foram feitas em dias diferentes, tá ligado? Porque chegou, não consegui esperar, eu falei, não vou esperar não, eu tô ansioso. Eu tô ansioso, eu tô ansioso. E aí eu catei e gravei e fui abrindo, tá ligado? Em dias diferentes. E aí eu vou mostrar pra vocês e é nóis. Bom, o que eu vou fazer unboxing hoje vai ser do mouse, mousepad, fone, teclado e meu monitor. Então já deixa o like aí, se inscreve no canal, me siga no Instagram que é Marvel, opção do Orlando e me vê. E tamo junto. Então bora lá. Primeiramente aqui eu vou abrir o mousepad e o mouse. O mousepad eu não sei de que marca é, é da MBTEC. Olha, é super famosa, essa marca tá mais famosa que Nike. E o mouse é da LogTec G203, é esse daqui, ó. Tá focando? O menino acha que tá focando? Então vamos lá. O mousepad que eu comprei é aqueles mousepad gigantes, olha o tamanho dele. Eu sou um anão, né, mas tudo bem. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. E olha como ele vem. Mano, olha isso. Não vai caber na minha mesa aqui, vou ter que comprar outra mesa só com os mousepad. Então vamos lá, ele já vem no plástico e tá. Pode ficar tranquilo, rapaziada, que a gente higienizou tudo. Quando chegou a gente passou Covid em tudo. Deixa eu abrir aqui. Nossa, mano, ele parece ser muito bom. Caraca. Eu peguei na cor vermelha porque tinha preta, azul e vermelha, só que eu preferi vermelha, né, porque... Porque meu óculos é vermelho. Ele é muito... Olha, olha, olha. Mano, parece que eu abri um pergaminho aqui. Deixa eu colocar ele na minha mesa. Nossa, ele é muito grande, velho. Eu ia comprar um mousepad pequeno de LED que tava 200 reais. Só que eu falei, não, mano, eu prefiro gastar mais dinheiro em um microfone do que um mousepad. Um mousepad você pode usar uma capa de caderno. Então eu comprei um simplesão mesmo, ó. Ô, mas o bagulho é feio. Não, mas ele é bonito. Ele tem essa bordinha vermelha, ó. Nossa, muito zica, muito zica, cara. O que isso me implica? Não desarranjo. Deixa eu testar com o meu mouse aqui, que eu vou trocar daqui a pouco. Eu vou fazer unboxing já. Deixa eu testar. Aconselho, família, pra você que comprar. Eu comprei ele no Mercado Livre, tá? O site mais confiável da internet. Então vamos lá, vamos abrir o mouse. O mouse tô muito ansioso porque eu ainda não vi ele. O resto eu já abri tudo. Eu não abri ainda, rapaziada. Vou fazer unboxing aqui, tá? Ó, ele é 8000 DPI, 6 botões, esquerdos e direitos. Nossa, ele tem 6 botões mouse, velho. Parece um teclado, mas... Ele vem essa fitinha aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Já é Elvis. Eu tava vendo pra comprar um da Razer ou desse, só que aí eu fui vendo o vídeo e os cara falou que esse era melhor, então... Maria, vai com as outras. Higienizou tudo quando chegou. Tá, então vamos abrir aqui. Ih, não veio. Brincadeira, família. Eu faço humor. Cola no meu show, tá? Beleza, vou deixar aqui. Vem também um manualzinho, acho, de como usar o mouse, porque eu realmente não sei, eu tô prezando. Tá, a caixa não vem mais nada, ó. Vou guardar aqui. Vem um manualzinho, como usar o mouse. Tá? Coloca a mão, giro e tá funcionando. Agora eu sei. Ele é USB, tá, família? Porque normalmente o mouse é um entrador USB mesmo, não é de ouvido, não. Também vem... Nossa, velho. Que bonito, mano. Vem uma figurinha da Logitech. Caraca, muito obrigado, Logitech. Ela tá patrocinando a nós, família, tá? Mano, o meu sonho, tipo, não é ser patrocinado por loja de roupa, tá ligado? É ser patrocinado por loja de, tipo, eletrônico, assim, coisa de setup, cara. O cabo dele é um cabo normal. Deixa eu tirar ele aqui. Nossa! Caramba, velho. Ó, deixa eu colocar a mão dele aqui. Horrível. Caramba, mano, a mão encaixa perfeitamente, sério, ó. E ele tem LED aqui, ó. Aqui nesse risco aqui, no G dele. O cabo dele, ó, deixa eu ver. Tem exatos 32 metros, 2,7 milímetros. Agora vai uma comparação do meu mouse antigo. Não tem nem comparação. Tipo assim, normalmente os mouse do lado, ó, eles têm essa espuminha aqui, como vocês tão vendo aqui, tá até sujo, né? Só que esse mouse, ele não tem a espuminha. O próprio plástico desse lado aqui já é, tipo, já é como se fosse uma espuma, mas não é. Eu não consigo explicar, desculpa. Mas então agora bora testar ele. Nossa senhora, velho, olha isso. Mano. Ó, ele é bonitão. Olha isso. E o maior que tem como eu mudar, tipo, eu não sei como que é a sensibilidade dele por esse botão aqui, tá ligado? É só eu clicar que ele já fica... Ou ele fica... Ou ele fica... Mas é isso. Então bora agora pro próximo unboxing. Eu tô muito feliz, cara. Então agora vamos para o nosso... Querid... Ih! Então agora vamos para o nosso queridíssimo teclado. Teclado mecânico. Família, ele conserta carro. Humor. Piadas. Vem aqui com o canal Marvel. Então bora lá. É um teclado da OX Gaming. Blacklight colorido com 9 programações de iluminação. Blacklight programável. Efeito de LED ao som ambiente. Padrão ABNT2. Sensação tátil de como é de um teclado mecânico. É o teclado da OX Gaming. TC205. É um teclado muito bonito, na minha opinião. Não é uma marca muito famosa, mas... E daí? As características dele vai estar aí na tela, na descrição também. Então agora vem acompanhar comigo. Vamos lá então. Eu não abri ele ainda. É... Todos os produtos desse vídeo, como vocês podem ver, não tá no plástico assim. Com as informações assim, tá ligado? Porque eu decidi tirar pra não ter um minuto de eu tirando, tá ligado? Mais rápido. Então vamos lá. Eu ainda não abri ele. Não deu em fita. O bagulho é bem feito, hein? Aê, ó. Ó como que ele é. Nossa, velho. Mano, ele é muito bonito, velho. Caraca, velho. Imagina com LED. Tá, tem várias coisas, ó. Tem modo de configurar a cor aqui, ó. Vários F1, F12, F50. Então agora vamos tirar ele da caixa, né? Ó. Ele é pesadinho, ele é pesadinho. Vou deixar ele aqui, ó. A caixa eu vou guardar. Cara, a caixa é a coisa mais bonita que vem, velho. Nossa, velho. Ele é muito bonito, mano. Ó como que ele é, ó. Nossa, muito da hora, velho. Ó, ele vem com vários bagulhinhos de pão aqui, tá ligado? Aqui você fica amarrando o saco do pão isso daqui, ó. Ó, e assim que é o cabo dele, ó. Essa é a ponta dele. Parece uma ponta bem resistente até. E vocês devem estar se perguntando por que eu peguei as coisas brancas. Mas é porque eu acho o setup preto muito comum. E mal dá pra ver. Às vezes fica meio escuro, tá ligado? Então eu peguei o branquinho que fica aparente assim, tá ligado? Aí eu peguei fone, mouse e teclado branco. O microfone eu não peguei porque se fosse branco ia ficar ruim, tá ligado? Na minha frente assim. Então eu peguei um pretinho mesmo, só pra... Que? Mano. Ele é muito bonito, velho. Ó, e atrás dele tem esses negócios aqui, ó. Que você pode, tipo, aumentar ele, tá ligado? Assim. Ó, você pode deixar desse tamanho. E desse. Olha isso daqui, família. Ele tá... Ó, eu vou falando aí, vai. Nossa, esse daqui também é muito louco. Olha isso daqui. Onde eu clico, ó, faz luz, ó. Cada hora vai uma cor. Então agora vamos lá abrir o foninho. Gameplays, gameplays. Bom, eu também comprei um fone. É um fone da Razer branco. Eu espero que chegue isso. Porque se chega uma panela de pressão, vai ser muito melhor. O meu fone, esse daqui, ó. É da HyperX. Ele é bom até, tá ligado? Só que, tipo, só tem um... É só passar uma fita aqui, mas eu não quero passar fita. Como você tá inteiro, já tá com fita. Aí eu decidi gastar todos os meus 500 mil reais nesse fone. Então agora bora abrir ele. Eu tô em live, tá? Aqui, ó. Pra mostrar pra vocês aqui, ó. Manda aí um salve pro vídeo, rapaziada. Eu vou abrir e já vou testar aqui em live, tá? Então se você quer ver mais gameplays e gameplays, olha aí na minha live da Twitch. Marvin Joga. Então vamos lá. Esse daqui é o fone. É o Kraken X. Ele é muito bom, mano. É, ele vem com o microfone embutido. Mas eu vou tentar prender o microfone atrás, assim, de algum jeito. Porque eu vou usar, né? O Erka no Black. Eu já tirei do papelão com... Tá, então vamos ab... Vamos... Tá, então vamos abrir. Eu já tirei do papelão porque no papelão vem toda a informação e eu estou com preguiça de borrar na edição. Eu não tô, mas eu sei que eu vou tá, então... Eu não tenho um fone bom faz 30 anos. E também esse fone aqui, ele é meio zoado. Uma hora fica alto, uma hora fica baixo. Ele é... Especial, gente. Vamos lá? Ué! Pra que ASMR se você assiste o canal Marvin? Então vamos lá. Então vamos abrir aqui. Mano, ele é muito bonito do jeito que ele abre. Aqui tem um papelzinho, ó. Que isso? Nossa, velho. Olha isso, velho. Vem a figurinha da Reza. Nossa, eu vou guardar isso, cara. Aqui tá falando que se você apertar o botão no mute... Dá um mute no microfone. Vamos puxar. Tá. Ó, o fone já tá aqui. Já, já a gente tira ele. Aqui, ó. Tem o quê? Deixa eu ver. Não tem nada. Eu jurei que tinha um cachorro aqui dentro, sério. Ah, e pode ficar tranquilo que as caixas todas desse vídeo, elas foram higienizadas com... Os principais sinais de risco de autismo em bebês. E, mano, eu sou um cara que eu curto muito caixa, velho. Olha isso, é muito bonito guardar, tá ligado? Guardar de enfeite. E agora eu estou realizando, graças a vocês que assistem os comerciais do vídeo. Pra quem não conhece, galera, o aplicativo Binomo. E aqui tá ele, ó. Muito bonito, velho. Ele vem num papelão. E aqui tá o fone. Vem esse cabinho, ó. Esse daqui, ó. Eu acho que é o extensor dele. Eu sempre, quando eu vou prender coisa, eu uso aquele negocinho de pão-puma, tá ligado? Aquele negocinho que fecha, assim. Eu uso pra prender os cabos. Ted, por que choras? Entendi a piada não, família. Então, agora vamos tirar essa belezura aqui, ó. Esse daqui é o fone, família. Primeiramente, ele tem uma espuma aqui, ó. Olha isso. É espuma pro fone. Nossa, mano. A Razer é incrível, cara. De verdade. E esse é o fone, ó. Nossa, mano. Ele é muito bonito. Ele é de plástico inteiro. O Kraken 2, ele é de metal, tá ligado? Mas, mas ele era mais caro. E eu não tinha toda essa grana. E, mano, ele é muito bonito. Olha isso, cara. Ele tem o símbolo da Razer aqui, ó. Atrás dele tem esses botões aqui, onde aumentar o volume e onde montar o microfone. Primeiras impressões do fone. Vai, vamos lá. Nossa, eu ainda não sei se ele é confortável ou não. Vamos ver. Nossa. Ele é horrível. Mano, ele é muito bom, velho. Tipo, eu tô me ouvindo mais baixo. De tão bom que ele é. Ele dá uma apertada, tá ligado? Tô impressionado. Eu não vou usar o microfone dele. Dá até pra eu usar, sei lá, quando eu for só jogar com meus amigos. Do que ter que ficar aqui, ó. Oi, galera, oi, galera. Oi, galera, oi, galera. Como eu não vou usar o microfone dele, ó. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou prender ele aqui. Eu vou deixar ele assim, saca? Ó, o cabo dele já é grande já, assim, o bagulho. Essa daqui é a entrada dele, ó. Vamos lá. Eu já vou conectar aqui nos dois bagulhos aqui, ó. Um é verdinho, um é rosa. Ah, tá. O verdinho é o do fone e o outro é rosa, tá, tá, tá. Já conectei no meu computador ali e agora eu tô com medo, mano. Eu acho que é por causa do fone ser meio novo, mas ele aperta. E aperta um bocado. Chega até a doer um pouco, mas bem pouco, tá ligado? A espuma dele também, mano, é muito boa. Pra quem usa óculos, principalmente. Eeeh. Ó, ó. Mano, é muito bom. Então esse daqui é o áudio dele. Eu achei um áudio bem bom, de verdade, mano. Eu não achei horrível, não, pra um microfone pra um headset da Razer, né? Porque Razer é horrível. É um microfone muito bom pra você que quer comprar o fone que não tem microfone. Eu aconselho, não é ruim, tá ligado? Você pode deixar aqui, você pode regular. Pode deixar aqui em cima, tá ligado? É incrível. Eu achei ele muito bom. Mas como eu disse, eu não vou usar ele, né? Porque eu comprei o Arcano Black, então não será muito necessário. Pra quem queria comprar, essa é a qualidade dos fones de ouvido. Eu aconselho muito, tá ligado? Porque a qualidade é muito boa, a do microfone também eu aconselho. Porque o microfone é muito bom, de verdade. Então, família, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí. Essa foi a unboxing de todos os meus equipamentos. Também teve a unboxing do meu segundo monitor. Vocês não estão vendo, mas tem a unboxing aqui do meu segundo monitor. Só que acabou que o arquivo, infelizmente, corrompeu. Aí não deu pra mostrar pra vocês. Mas tá, o segundo monitor tá aqui. E eu espero que vocês tenham gostado. Ainda vai vir muita coisa. O tripé, a minha cadeira gamer, a iluminação que eu vou ter também. Só que isso vai ser unboxing mais pra frente aí. No meio do ano, eu espero fazer, mostrando meu setup atualizado. Tudo pronto, tá ligado? Não precisa não mudar nada. E lembrando que esse vídeo foi editado pelo Inove Editions, mano. Pra quem não sabe, Inove Editions é uma empresa aí muito boa. Esse vídeo ficou muito bom, como vocês puderam ver. Eu ainda não vi, mas vai ficar muito bom. Os caras é bom. Então segue os caras lá no canal deles no YouTube. Vai tá aí na descrição. E também no Instagram deles, vai tá aqui na tela. E também me segue no Insta, tá, mano? Por favor, mano. Os caras lá dão uma força, porque os caras é muito bom, mano. Vamos lá fazer um trabalho com os caras, porque os caras fazem um preço da hora aí. E é isso, tá. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Até domingo aí, meio dia. Valeu, falou e fui. Beijão.